Roubada de bola do Jabá, traz a jogada por dentro, tocou pra quem vem de trás, Maicon pra defesa do João Lopes, voltou, não, meu filho, pegou fraquinho na bola, o Léo Jabá já poderia ter chutado, Maicon experimentou, grande defesa do João Lopes, goleiro do Flamengo, no fundo o Samuel, toma em bola cruzada, gol do Corinthians! O Léo Duarte, coloca contra o próprio gol, faz contra, olha como ele chega, dá uma ajoelhada na bola, passava por trás ali o Gustavo Tocantins, mais uma vez e mais recuperada. Tenta chegar aqui pro Flamengo, tira mal o Rafael Augusto pra frente, Samuel, Sávio, Bádio, atravessou aqui na direita, Cafu, cruzamento pra boca do gol, olha o Bádio, dominou, limpou o zagueiro, pé de... Já tá chegando o Flamengo pela direita, Thiago Santos, pro Thiago Enes devolveu pra boca do gol, Fala tocada por dentro, de pé direito! Tá valendo, 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 isso era normal, olha como ele vem de trás, levantou o braço, ali o William pedindo o impedimento que não havia, voltavam três jogadores do Corinthians que estavam... e aí e aí